Uma operação cumpriu três mandados de prisão e conduziu dez pessoas, entre elas menores de idade, na cidade de Porto, norte do estado. Foram apreendidos dois revólveres calibre .38, porções de substância análoga à maconha e crack. Chico Filho tem a informação! Decoa, Chico! A operação Porto Seguro teve um desfecho considerado positivo para a polícia. Foram 13 pessoas conduzidas para a delegacia, entre elas, três menores de idade. Com a apreensão de drogas, armas de fogo, munições de diferentes calibres e a retirada de criminosos de circulação, a população da cidade de Porto, no norte do Piauí, terá mais tranquilidade neste final de ano. A Polícia Militar, buscando sempre dar esse apoio, esse suporte à Polícia Civil, principalmente nas delegacias do interior, devido ao aparelhado da segurança pública, está um pouco mais distante. E o BEP, como está próximo lá, e sempre buscando também a questão de atender, isso dá uma resposta muito boa para a segurança pública do estado do Piauí. O que também chamou a atenção no grupo de pessoas conduzidas para a delegacia foi a existência de mulheres no muro do crime. Mesmo não sendo novidade nos dias de hoje, desta vez, cinco foram encontradas juntas com os criminosos e também foram levadas para a delegacia de polícia. A gente percebe que cada vez mais o modo operante dessas pessoas que trabalham com o tráfico vai sempre mudando e cada vez mais eles estão inserindo a mulher para passar despercebido em que elas estão da abordagem, né? Dentro dessa parte do aparato legal, que para abordar uma mulher é fazer uma revista, precisa ter uma policial feminina, então utilizam ela como, né, entre aspas mula, né, para levar a droga e assim passar despercebido, né? Uma operação como essa, já encabeçada, a gente já faz essa previsão de ter uma policial feminina já prevendo que terá mulheres e a gente precisa fazer essa revista corporal nela para garantir que ela não estaria escondendo nada ilícito. Então essa estratégia não vai funcionar de todo jeito dentro desse aparelhado da segurança pública, né, polícia militar, polícia civil, a gente já está realizando as contramedidas.